E aí, pessoal suave? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu não estou sozinho, eu estou com o meu amigo FASTERZINHO! Oi, galera! Tudo bem com vocês, mano? Tudo bom? Oi, gente! Hoje vai ser um vídeo muito legal que eu estava muito ansioso para gravar. Vai ser a casa do Xbox Series X contra a casa do PlayStation 5. E aí, FASTERZINHO, o que você acha dos novos videogames que foram lançados? Ah, cara, eu gosto muito, mas quem gosta... Ó, mas vai o seguinte, Lata. Quem gosta mesmo desses novos videogames tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, né? É like, 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 hein, gente? Like, like, like. E para não ser roubado, a gente vai poder sortear o tema, tá? Ó, eu vou apertar primeiro e estou apertando depois, tá certo? Beleza, beleza. Vai, vai. 3, 2, 1... E... PlayStation 5! Ah, mano, que saco, velho. PlayStation 5! Mas qual a questão, Lata? Eu prefiro Xbox ou PlayStation? Eu prefiro Xbox, gente. Me desculpem, mas eu prefiro Xbox. Agora eu vou dar um cortezinho para a gente poder separar os itens e eu já volto com o vídeo. Voltamos aqui, gente. Já separamos os blocos. Eu só peguei bloco preto, bloco branco, porque é muito fácil, né, de fazer, entre aspas. O Xbox que é muito fácil, porque é um quadradão. Mas, ó... E aí, Maria, é fácil o quê? É, tem que ter habilidade na tela. Ah, sei, sei. Já tá valendo construir. Ó... Tá valendo já, eu tô tentando lá. Já tá valendo. Eu vou começar fazendo ele em pé, gente. Por que é que eu não vou fazer ele daquele jeito deitado? Porque o design do PlayStation 5 é um design muito bugado. E aí, pra fazer deitado ia ser muito, muito difícil. Eu teria que ser muito, muito bom na construção. Coisa que eu ainda não sou. Tá, ó... É. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar o machadinho do World Edith para poder me ajudar. Caraca, velho. Aí, eu vou subir aqui uns três blocos. Tem que ter concentração de pessoas. É, isso é um... É, gente. Tem que se concentrar bastante. E comenta já agora qual o seu console favorito. Eu sei que vocês preferem o PlayStation 5. PlayStation. É... As crianças, normalmente, preferem o PlayStation 5, porque tem o joguinho do Homem-Aranha. Enfim, é o PlayStation, né, gente? É o PlayStation. Não tem como reclamar do PlayStation. Mas... Eu que já sou adolescente, entre aspas, né? Eu prefiro... Ah, adulto! ... o Xbox. 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 Que mané adulto que eu prefiro PS5. Hum, ah, sei, sei, sei. Ó, gente. Ó, sendo bem sincero. O controle do PlayStation 5 é muito da hora. Muito da hora mesmo. É tipo, é incrível, é incrível. É muito bom. Muito bonito. É muito melhor que o do Xbox. Mas... É... O console do Xbox, ele é melhor do que o console do PlayStation 5. Na minha opinião. Cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, entendeu? Isso é verdade, pessoal. Tá, ó. Vou fazer isso aqui. Parece que eu tô fazendo Xbox quadradão. Tá, ó. Boa. Aí agora eu tenho que fazer uma parte branca, né? Cara, eu tenho um avanço, né? Que eu sou ruim em construção. Tem esse porém, né? Ai, mas é por isso que a gente já ficou com mais... Ó, por causa da sorte, você ficou com mais fácil. Ó, o nome desse bloco é barra, barra sete. Quem vai decidir não é a gente mesmo, Natan? Oi, fala aí, eu não entendi. Quem vai decidir não vai ser a gente mesmo? Vai ser o público? É, quem vai decidir é o público, hein, gente? Sei não, pessoal. Sei que a minha vai ficar muito boa. Ah, sei, sei. Depois vocês vão assistir o vídeo e vocês vão votar em quem, Em qual console vocês preferem. Lembrando que a gente tá fazendo uma casa, né, gente? Não é apenas o console, tem que fazer a casa também. É isso mesmo. E eu tô pegando as imagens aqui do Google, ó. Vou mostrar aqui rapidinho. Eu não sei se focou. Mas eu quero fazer bem bonitinho, bem bonitinho. Calma. Aí eu vou fazer assim. A minha casa vai ser minúscula, pelo visto. Aí eu vou fazer... Minúscula? Ah, sim, sim, sim. Ô, Natan, tem que fazer legal ela. Ai, meu Deus. O que que eu faço agora? Calma. O cara já não sabe mais... Eu não sei mais o que fazer. Realmente, eu não sei. Isso aqui não tá nem com cara de PlayStation 5, tá? Um cara de Xbox quadradão. Tá. Hum, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Pensa, pensa, pensa. Hum, que tal eu fazer assim, ó? Já tô fazendo aqui. Mano, na moral, o meu tá ficando muito bom. Eu acho que isso aqui vai dar um detalhe bem bonito. Pro Xbox... E tu não tá, tipo... Quer dizer, pro PlayStation 5, me desculpa. O que tu mais gosta, tipo, no Xbox, assim, cara? Ó, eu vou falar bem a verdade. Que eu não acompanhei essa nova... É... Eu não comprei. Geração. Eu não comprei a geração passada. Eu não tive. É, eu tinha o Xbox 360, tá ligado? Eu não tive. Nem o PlayStation 4. Eu também não tive o Xbox One X. Eu não tive nenhum, nem outro. Porém, lá em 2014, eu comprei o meu primeirinho, o primeiríssimo. Eu também, em 2014 também. Xbox 360. E, gente, vocês tinham que sentir o poder, véi. O Xbox muito melhor que o PlayStation 5. Não. Muito. Quer dizer, o PlayStation 3, na verdade, né? Muito melhor. Ah, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Vinha com Kinect o Xbox. O Xbox vinha com Kinect. Aí, você tinha um joguinho que você... Tinha Just Dance. Tinha um joguinho que você podia jogar a bola. Aí, você chutava mesmo. E, gente, pra quem não sabe quem é Kinect e quem não é dessa época, Kinect é uma câmera que vinha com videogame. E aí, nessa câmera, tinha um infravermelho que filmava você. E aí, você podia jogar jogos como se fosse na vida real, só que no videogame. Aí, tinha futebol que você chutava o vento e chutava a bola. Era muito, muito legal. Era muito legal. Olha, eu vou ser sincero, tá? Eu vou ser sincero. Eu tinha o meu Xbox 360 também, né? Ele ainda funciona até hoje? Eu vendi. Teve esse porém aí. Teve esse porém aí. Eu vendi. Só que eu vou ser sincero, mano. Eu prefiro o Xbox 360 do que o PlayStation. Que eu acho, tipo, mais atualizado, mais bonitinho, etc. Sim, sim, sim. Essa é a minha opinião. É, mas a gente não tá falando da geração antiga. A gente tá falando da nova geração. E quando a gente tá falando da nova geração, é... O PlayStation 5, ele é muito bonito. Eu nunca vi um. Você já viu um? O quê? Um PlayStation 5. Não, ainda não. Ainda não. Tá muito caro. Na minha cidade, teve um cara na minha cidade que comprou. Ele é um meio amigo, assim, entre aspas. Aí eu vou falar pra ir na casa dele pra jogar o PlayStation 5. Que interesseiro, hein? Eu sou interesseiro no PlayStation 5, tá ligado? Interesseiro no PlayStation 5. É diferente, velho. Cara, eu vou fazer Style e o Minecraft, é logo. Assim, ó. Assim ficou bom. Cara, eu não sei fazer logo. Tem a entrada pro CD. Pera, assim. Pode deixar assim. Não, não, não. Assim não. Assim não ficou bom. Eu não sei fazer logo, meu Deus do céu. Parece esse negócio... Aqui, assim. Tem o Lego mini bloco? Não, né? Não, não. Nesse modpack não tem. Tem, hein? Tem? Olá, olha aí. Da hora, hein? Calma, vamos fazer isso aqui. Beleza. Tem, cara. Isso aqui, beleza. Daqui pra cá. Ó, que o meu vai ficar muito bonito, hein? O meu vai ficar muito bonito. Obrigado, Pé. Calma, mano. Tô ficando muito aqui, porque eu tenho que saber fazer bem direitinho, velho. Ó, aqui é o espaço pra carregar o CD. Tá, ó. Vou mandar aqui. Beleza. Ó, ele já tá tomando forma, hein, gente? Meu Deus, tá muito feio. Ai, gente, eu não sei fazer o PlayStation 5. Ai, meu Deus. Socorro. O teu tá feio? Imagine o meu, meu filho. Socorro, eu não sei fazer o PlayStation 5 novo. Calma. Ai, meu Deus do céu, velho. Beleza. Só que eu acho que se eu tirar isso aqui vai ficar melhor. Ó, vou tirar isso aqui. Nossa, é muito complicado, velho. Vou tirar isso aqui. Boa. Cara, eu tenho que fazer uma tática. É o PlayStation 5, gente. É o PlayStation 5 do Paraguai, mas é o PlayStation 5. Deixa eu pensar o que eu posso fazer. Tem um negócio, Fima, tem uma pergunta. Tem um negócio de quadro aqui? Não sei te dizer, cara. O Online Victory, deve ter. Não sei te dizer. Tem, tem. Deve ter, deve ter. Uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la. Ai, ai, ai. O que eu posso fazer não tá ficando muito bom, gente? Vai ficar uma maravilha. Tu não tem noção, Nathan. Deixa eu pensar. Não tá ficando muito bom. Não sei o que eu faço da minha vida. Calma. Tem que saber construir, né, cara? Tem que saber construir. É porque não é muito mais difícil que o teu. É muito mais difícil que o teu. Não, mano. O teu é um quadrado, parece uma geladeira. Oh, meu. O meu é um design futurista. É difícil fazer num jogo quadrado, gente. Eu espero que vocês me entendam. Tá. Tá bom? Ai, ai, ai. O que que eu faço? Eu não sei. Eu realmente não sei. Uê, não foi. Não foi. Aí vem a questão. Será que eu sou muito burro pra não saber colocar? Deve ser isso, hein? Boa, Nathan. Você é desumilde, cara. É, desculpa. Tá, gente. Tá. Ó, a gente chegou no momento que o vídeo já tá com 10 minutos, gente. Então, pra não enrolar mais, a gente vai terminar. A gente vai decorar nossas casas. E a gente já volta com as nossas casas prontas. Voltamos, gente. A gente já fez a nossa casa. Eu fiz a casa do Playstation 5. O Faster fez a casa do Xbox Series X. Então, gente, pra esse minigame poder funcionar, Você vai ter que comentar nos comentários qual casa você preferiu. E quem tiver mais comentários, a casa que tiver mais comentários, vence, tá? Antes de tudo, eu quero que vocês não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você também não conhece esse canal desse bobão, desse feião, Tá aí na descrição. Tá aí, arroba Faster. É só você clicar em cima do nome dele e já vai ser diretamente... Você vai ser diretamente lançado pro canal dele. Então, é isso aí. É 3, é 2, é 1 e... Tcharam! Nossa, nossa. Ó, gente, eu vou mostrar aqui de longe. Primeiro. Ó, esse aqui é o meu Playstation 5. E esse aqui é o Xbox feião do Faster. Ó, Playstation 5, Xbox, Playstation 5. Ó, esse Playstation 5, gente. Ó, ó, que coisa moderna, bonita. Ih, mano, é moderna. Natan, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa, cara. Isso é uma geladeira, isso é um frigobar. Não, eu sei, mas eu não tenho culpa. O Xbox é assim, mas olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. É, ó, eu tô vendo. Mano, olha o que eu fiz. Nossa, ele perdeu muito tempo fazendo isso, gente. Ele perdeu muito tempo fazendo isso, gente. Que bobão, que bobão, que bobão. Bom, então, gente, a gente vai começar pela casa do Faster. Vamos lá, Faster, me mostra a sua casa. Então, pessoal, vamos lá. Se você é muito bem-vindo, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, por favor, pra mim anotar. É, meu nome é Natan, mas eu não sei o nome de quem tá assistindo. Ah, Natan não é bem-vindo, não. Calma, Natan não é bem-vindo, não. Ué, por quê? Tá bom, tá, tá, tá. Então, gente, depois desse vídeo do Natan, eu vou doar de comprar um Playstation 5, eu não vou mentir, não. Tá bom, olha só. Aqui a cozinha, ela é bem simples, porque a casa é pequena, né? Tá, ó, bem bonito. Tem a mesa e tal, isso aqui tem umas coisas. Bonito. Aí é que é bem simples, é bem simples, né? Gostei, sim, sim. Porque não tem muito espaço. Aí subindo pra cima... Xbox, gente, Xbox não tem espaço. É. É, aí aqui é meu quarto. Aí chega aqui em cima. Aí aqui é meu quarto, tem uma TV. Nossa, que TV pequenininha, meu Deus. É a equação única que acabou de ver aqui, né? Aí aqui em cima, no sótão, ficou o banheiro. O sótão foi, ó. Ó, eu vou dizer que tu fez uma decoração legal, tu fez bastante coisa. Agora vamos ver a casa mais bonita que é a casa de Playstation 5, gente. E aí, mano, é Playstation 5, e aí? Antes de vocês comentarem qual casa vocês preferiram, eu quero que vocês olhem de longe, ó, de longe. De longe. Olha o que mande o Xbox. Olha o que mande o Xbox. Olha como aquele frigobar é pequenininho, e olha como esse Playstation 5. Gente, o Xbox é assim, pô. Ele é moderno, ele é uma coisa bonita, e tem LED, ó, tem LED azulzinho aqui saindo por ele, ó. É uma coisa bonita, é uma coisa abstrata, bonito, bonito. Olha só que bonito, gente. Olha que bonito, gente. É, tá, então vamos lá. Eu falei muito bonito, né? Tá, ó. Aqui é o local pra entrar o CD, e aqui eu fiz uma porta meio diferente mesmo. Quando você abre, seja bem-vindo, fácil, a minha casa. Playstation 5. Olha só. Eu decorei esse andar de baixo pra fazer aqui uma cozinhazinha, cozinhazinha. Tem aqui um cantinho pra você comer um cereal, comer um pão com queijo, um pão com queijo de manteiga. Aí tem aqui também uma geladeira, que ainda está vazia, né? Não tem tempo pra comprar comida. Aí a gente sobe pro segundo andar, e a mágica está aqui. Gente. Tá aí o banheiro. E o banheiro. Olha só que bonito. Eu esqueci de colocar controle. Meu, verdade. Olha só que bonito. Tem aqui, ó. Olha só como é a ideia ali, gente. Eu coloquei uma parede com controle de Playstation 4, gente. Mas o controle de Playstation 4 e o controle de Playstation 5 é quase a mesma coisa. Então não importa. Fiz aqui um armário, uma cama. Coloquei aqui, ó. Uma televisão gigantesca. E o mais importante de tudo. Aqui está o Playstation 5. Olha, gente. Ô, seu perioso. Olha, gente. O fácil vai ser desclassificado, hein? Não, não. O fácil merece ser desclassificado. Devolve, devolve, devolve. Eu não sei pegar o Playstation 5. Ai, eu mereço. Eu mereço. Calma. Aqui, ó. É igual. Aqui. É igual. Aqui. Ô, meu Deus. Ô, não, não. Pera, pera, pera. Deixa eu fazer uma coisinha aqui bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Pronto, pronto. Agora sim. Agora melhorou muito. Então é isso, gente. Olha só como eu sou inteligente. Faster. Tá ligado, Natan. Para de quebrar a minha casa. Eu não quebrei mais nada. Eu não quebrei mais nada. Gente, tem aqui um Playstation 5, gente. Eu preciso ganhar só porque eu coloquei um Playstation 5. Cadê que a casa é do Xbox sem Playstation 5? Eu mereço ganhar. Agora me diz uma coisa, galera. Como é que vai no banheiro nessa casa? Não tem banheiro. Sabe por quê? Assim, como esse aqui é um console muito bonito, não pode ir ao banheiro aqui dentro. Ah, não. Aí a pessoa mora aqui. Fica como? Você tem que ir. Se você tiver vontade de ir ao banheiro, o que você faz? Você vai na casa do lado, que a casa é muito feia, e usa o banheiro de lá. Suja o banheiro de lá. Olha essa logo. Olha essa aqui. Tá, tudo bem, Fátia. Você mandou bem na logo. Mas o design do meu ficou muito bonito. Além do mais, ó... Eu não tenho culpa no meu Xbox assim. Eu coloquei os vidrozinhos, eu coloquei LED, ó. Ficou muito bonito, gente. O meu ganhou, gente. Não tem como eu não ter ganhado. Tá, gente. Então, aqui, ó. Eu vou pegar nesse ângulo e eu vou encerrar o vídeo. Vem cá, Fátia. Vamos encerrar o vídeo. Bom dia, galera bonita. Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Deixa o like. Se você não conhece o canal do Faster, dá uma passadinha lá. É isso aí. Um beijinho para as meninas. Um abraço para os meninos. Um beijinho para os meninos. Um abraço para as meninas. Valeu. Falou. E tchau. O Playstation 5 é muito melhor. O Playstation 5. Um beijinho para as meninas.